Aguarda por ali, um passo ele manda, ai meu Deus do céu, o menino vem realmente pra doutrinação filho, ele, que que é isso Marquim? Ai meu Deus do céu, é a senso invejável, o cara mira, o cara só deu a mira e já era filho, não tem, aqui não treme, quem treme é o adversário. Entre um gelo e o outro, trocação sendo anunciada a 20, ai, a vermelha vai sendo ativada, a rapaziada vem como, Marquim na tela novamente com 8 kills, 18 sobreviventes, são 14 sobreviventes, beira de ser, vai permanecendo, Marquim tá na tela, que que é isso Marquim? Ai agora Marquim, ai Marquim, Marquim 7, e vai aumentando a sua contabilidade, que que é isso bebê? Você quer chamar o Aloktor? Esse Aloktor tá na área, o Aloktor é parceiro aí, Aloktor mano, é super parceiro, humilde e merece todo o reconhecimento, então tropinha, pra quem não segue o Aloktor, aproveita pra seguir ele aí, o cara é bravo, entendeu? E aí E aí E aí